Bom dia, Savarino. Queria que você falasse, né? Já estamos aí na quinta-feira, o jogo na segunda-feira. Vai se aproximando aí o confronto com o Palmeiras. Um jogo muito importante para a equipe, né? Bom dia, obrigado pela coletiva. Sim, sim. Todos os jogos são muito importantes para nós. Temos uma grande oportunidade na segunda-feira. E, bom, estamos preparando-nos para fazer o melhor no jogo. É normal, né? É normal. Nós criamos. O importante é que criamos. Se não criamos, o problema fosse pior. Mas sempre trabalhamos, sempre trabalhamos para melhorar isso. Nós estamos acreditando em que nos próximos jogos vamos fazer o melhor. Vamos finalizar a jogada muito melhor. E o mais importante é ter a tranquilidade para nos jogos fazer o gol e fazer o melhor. Bom dia, Savarino. É Thiago Reis, da Rádio Tatiaia. No último jogo, você e o Keno alternaram os lados, né? Você vem jogando mais especificamente pelo lado direito e precisou fazer essa alternância. E muita dificuldade para entrar na zaga adversária. Vocês já conseguiram detectar o que fazer para tentar melhorar esse poder de finalização e essa criação também contra times que jogam tão fechados como foi a última partida? Sim, sim. Como você fala, Joguei pelo lado esquerdo, mas o que decide é o Sampaoli. O Sampaoli é o que decide onde nós jogamos. Mas eu acho que não entramos muito no campo rival porque ele estava um pouco atrás. Era difícil também entrar no arco do rival porque eles estavam quase os 11 jogadores atrás. E acredito que onde o Sampaoli me põe a jogar, eu vou jogar. É o mais importante. Bom dia, Savarino. Bom dia, companheiros. Fábio Vital, Rádio Confidência e Rede Minas. Sampaoli disse na última coletiva, Savarino, que é normal em um time que ainda está em processo de construção, de evolução, alguns erros acontecerem. E, ao mesmo tempo, ele lamentou as chances que o Atlético vem perdendo no jogo. Cria muito e finaliza não tão bem quanto cria. Isso é um problema técnico, na sua opinião, é mais emocional. O que pode ser feito mais de imediato para que esse problema comece a diminuir? Se não desaparecer completamente, pelo menos diminuir. Essa questão é de perder tantos gols. É normal. Já falei que é normal. Mas se nós tivéssemos ofrecido todos os gols, vocês não tivéssemos falando nada. É normal. É normal que isso aconteça. Mas nós estamos trabalhando da melhor maneira. finalização, com os treinadores. Sempre falamos muito a coisa errada que nós fazemos. Mas se não estamos finalizando o gol, nós estamos trabalhando nisso. E, bom, espero que no próximo jogo, personalmente, façam o melhor. E, seguramente, meus companheiros também vão fazer o melhor. Savarino, bom dia. É o Lauro, da TV Alterosa. Analisando as últimas partidas, a gente percebe que o Atlético realmente tem encontrado mais dificuldade na hora de encarar equipes que jogam mais fechadas, né? Esperam o Atlético para jogar de forma reativa no contra-ataque. Você acredita que contra o Palmeiras, uma equipe até muito qualificada, que deve jogar de forma mais aberta, esse jogo pode se encaixar mais com a proposta do Atlético? Pode ser um pouco mais aquilo que vocês querem de uma partida? Sim, sim, por suposto, mas nós não sabemos como vai jogar Palmeiras. O Atlético vai ser um jogo forte, mas sim, é difícil quando os times estão todo o tempo atrás, é difícil entrar, é difícil fazer gol, mas nós estamos preparados para jogar contra quem seja. e, bom, esperemos o que o Palmeiras vai fazer e não fazer o melhor do que eles fizeram. Bom dia, Savarino. Juliano Pato, da Rádio 93 FM. Savarino, esse período da semana que o Atlético não joga, no caso, para você, é salutar, não jogar, jogar apenas uma vez por semana? Enquanto isso, os adversários estão jogando, estão pegando ritmo de jogo. Você acha melhor o Atlético mesmo jogar uma vez por semana? Ou se o Atlético estivesse no mesmo ritmo dos seus adversários, principais no Campeonato Brasileiro, estaria com mais ritmo de jogo? Sim, sim, é melhor para nós. Temos que aproveitar que os outros times estão em competência internacional. Temos que aproveitar, por suposto, o desgaste é menos para nós. e temos que aproveitar cada jogo. Outros times estão jogando a Copa do Brasil, Copa Sudamericana, Copa Libertadores. E nós temos que aproveitar ao máximo. Estamos a três pontos do ser líder e temos que aproveitar o máximo em cada jogo. O Savarino, bom dia. O Marcos Botelho, da Rádio da Massa Atleticana, 90.3. Dos 15 últimos pontos possíveis, o Galo só conquistou cinco. E os próximos três jogos são três clássicos, três adversários tradicionais, inclusive dois disputando o título com o Atlético. O Sampaoli estimulou aí uma meta em pontos conquistados para essas partidas? Não, não, não estimulou nenhuma meta. Não sempre falamos que vamos jogo atrás jogo. Todos os jogos são difíceis. Nós creemos que podemos fazer os melhores em esses jogos. Pois é falo que os jogos são muito fortes, por suposto. E, bom, vamos fazer o melhor em cada jogo para ganhar os melhores pontos para já estar aí em cima. Bom dia, Savarino. Paula Neto, da Rádio Labra, sintonia de mão dupla. Olha, o Atlético tem um plantel realmente respeitável. E chegando agora o Zarate, ele vai disputar uma posição ali na frente. Você está preparado para disputar essa posição com ele? Não, normal. Estou tranquilo. Ele joga em uma posição diferente. Mas se o time traz jogadores em minha posição, estou preparado igual. Não tem nenhum problema. O importante é que o time esteja unido, que tenha a mesma humildade para pelear cada jogo. E não importa que o jogador chegue. O importante é que o time esteja unido. E o que jogue bem, e o que esteja no banco, que quando entre, faça o melhor. Opa, Savarino, Igor, de novo, da 98. Queria que você comentasse a respeito da postura do time. Coincidentemente, o time perdeu pontos para adversários na parte intermediária ou para o final da tabela. Já contra os adversários diretos, acabou perdendo pontos só para o internacional por ali. Existe uma concentração maior, uma intensidade maior quando vai jogar contra times que estão na parte superior da tabela? Por isso que o time pode dar uma perdida de pontos nos últimos jogos? Não, não estamos tranquilos. Vamos fazer igual, as coisas que estamos fazendo igual. Como você falou antes, o que estamos por melhorar é fazer o gol. Mas se você olha ao time, o time está jogando bem. Cria finalização, cria muitas coisas, mas não estamos concretando. Isso é o que estamos por melhorar. E, por suposto, todos os times são fortes. E qualquer time que joguemos, temos que fazer o melhor. Bom dia, Savarino, mais uma vez. Fábio Rital, novamente. O Atlético chegou a ter, Savarino, seis pontos de frente em relação ao vice-líder. E ainda um jogo a menos. Essa vantagem acabou ficando pelo caminho nas últimas cinco rodadas. Lidar com essa pressão, Savarino, tem sido normal para vocês? É ainda um problema? Lidar com a pressão de ter que vencer agora para terminar o turno como líder? Como é que vocês estão lidando com isso? Eu não tenho nenhuma pressão. Estou tranquilo. Minhas companheiros também. Estamos tranquilos. Estamos com a mesma alegria, com a mesma concentração de fazer o melhor em cada jogo. Estamos a três pontos do líder. E agora, se ganamos o Palmeiras, já empatamos aos outros times. E estamos tranquilos. Tranquilos, tratando de melhorar as coisas que temos que melhorar.